Com vocês, o encontro histórico de Ira e os Paralamas do Sucesso. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, me envelheço na cidade. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, me envelheço na cidade. Mais um ano que se passa, 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 mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, me envelheço na cidade. As garotas desfilando, os rapazes a beber, já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, faz tudo pra esquecer, um feliz aniversário, para mim ou pra você. E me envelheço na cidade E me envelheço na cidade Juventude se abraça, faz tudo pra esquecer, um feliz aniversário, para mim ou pra você. Juventude se abraça, faz tudo pra você. E me envelheço na cidade E me envelheço na cidade Feliz aniversário Rebeleço na cidade 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 Rebeleço na cidade